O bairro da Vila Madalena, a Casa das Rosas, Avenida Paulista, Auditório Ibirapuera, pronto. Todos esses lugares aí, respirando literatura até domingo. É a décima edição da Balada Literária, que recebe mais de 100 convidados para debates, encontros com o público e também shows musicais. A homenageada desta balada está aqui com a gente. É a cineasta Suzana Amaral. E a Suzana está aqui com a atriz Marcélia Cartacho. A Marcélia, que é a protagonista do filme A Hora da Estrela, filme premiado, um marco na cinematografia nacional. O que mais que eu posso elogiar? Pode. Não falando mal, tá bom. 30 anos o filme? Não sei. 30 anos, 85 faz a conta. Suzana, ela já começa, ela já chegou hoje, gente. Vocês precisam ver, ela já chegou agitando. Sabe por que ela chegou agitando? Porque ela é Suzana Amaral e ela agita mesmo. E porque isso aqui, ó, ela conhece muito bem. A Suzana trabalhou 18 anos aqui na TV Cultura, fez mais de 50 produções aqui, entre especiais e documentários. E... Teleteatro também. Teleteatro. Tudo isso antes de fazer o primeiro longa, que foi A Hora da Estrela. E quando você fez o seu primeiro longa, A Hora da Estrela, gravou em 85, filmou em 85, adaptar Clarice Lispector para o cinema, num primeiro longa-metragem, você não pensou duas vezes? Não falou, será que é isso mesmo? Não, eu não tive dúvida. Não teve dúvida? Não. Meti as caras. É, porque a história te arrebatou, porque você já estava pensando nisso há muito tempo? Não, porque eu era o projeto que eu decidi e eu quis fazer e eu fiz, né? E pensando que Clarice Lispector tem uma narrativa que foge de padrões, isso também não te assusta? Não, absolutamente não. Eu gosto de desafios. É isso aí. Quanto mais difícil, melhor. Você pede para os atores lerem o livro antes, pede para eles não lerem o livro antes? Como é que é isso? Eu converso muito com os atores, eu não dou roteiro para atores lerem, entendeu? Não dou roteiro para eles lerem, por isso que eu gosto de trabalhar com o livro, porque eu peço para eles lerem o livro e a partir do livro eles tomam conhecimento do que o assunto é. A partir daí eu vou dirigindo com a minha forma de dirigir. E qual que é a forma? Conversando. É, eu ia perguntar para você. Então diga, responde, Marcelo. Conversando, se aprofundando assim na história. A gente fez um bom trabalho de mesa, com todo o elenco na época, com Zé, a Tamara, a Fernanda. E isso te ajudou em que medida para construir uma personagem tão marcante? É, me ajudou, eu já vinha, eu já tive um contato muito antes com Suzana, eu passei quase oito meses assim, conversando através de cartas, né? Suzana me dirigindo através das cartas. Aí depois um dia, ela decidiu que realmente ia fazer o filme, ela me chamou, fiz um teste, né? E depois do teste foi ficando para fazer o filme. Aí tive certeza de que realmente eu ia fazer o personagem e também eu trouxe assim, toda uma carga de sentimento pelo fato também de ser meu primeiro filme, meu primeiro personagem, né? De ser tudo novidade. A gente tem aqui, dos arquivos da TV Cultura, algumas imagens do making of desse filme. Vamos dar uma olhada. Posso ir no detista? Volto logo. Pode. Muito obrigada, seu Raimundo. Isso é muito bom. Você é um pai para mim. Agora, sabe o que pode ser? Porque quando você bate na porta, você pode dizer assim, esse seu Raimundo que você disse, você pode dizer aqui, olha. Seu Raimundo, aí ele faz um sinal, você vê. Mas ele não quer ficar com você, mas ele tem dó de dizer isso para você. Você não sabe o que vai fazer. Você podia rir, gritar, chorar, tudo isso. Mas você vai, você diz, vai embora porque você não aguenta mais. Você não quer dizer vai embora porque você quer se livrar dele. Você quer dizer vai embora porque você, sabe, você quer se livrar dessa dor. É uma coisa que é demais da conta, não dá para se aguentar. Então, sabe, você não aguenta mais, então você diz, vai embora. E aí, para você ajudar ela a externalizar essa emoção, na hora que ela disser, vai embora já, assim, pega sua bolsa e sai. Tudo bem. Entendeu? Logo a cena que a gente viu lá na balada, na abertura da balada, foi justamente essa cena que ela está dirigindo. É, estou vendo que você se emocionou. Quer relembrar o público, Marcélia, do enredo rapidamente? Bom, a Macabea, ela é uma nordestina, vem do interior, muito simples. Ela vem do nada, assim, assim como eu, que dizer, não do nada, eu vim de teatro, mas ela veio de uma, junto com a tia, veio para a cidade grande, né, em uma cidade assim toda feita contra ela, né. Então, é um personagem, assim, muito profundo, muito sentimental, né, e foi muito legal ter feito. É, a gente aí exemplificou exatamente o que vocês estavam falando aí, dessa conversa da Suzana Amaral, chegando junto e dizendo o que o personagem estava sentindo. Suzana, além do Hora da Estrela, você também fez Uma Vida em Segredo, em 2001, e o Hotel Atlântico, em 2009, mais outras duas obras baseadas em livros, na literatura, né. Por que isso? Não, justamente para começar, eu gosto de ter livro, porque como eu não dou roteiro para o ator, eu aprecio, considero e ponho o maior empenho na minha relação com os atores, entende, porque eu acho que o ator, dentro de uma filmagem, é a porcelana do set, entendeu. Ele precisa ser preservado, ele precisa ser cuidado e ele precisa ser orientado ao mesmo tempo, entendeu. Orientado, não é ensinado, entendeu. Orientado no sentido de que, de como ele vai fazer que esse subtexto, que é do maior importância e aflore, porque a câmera, ela capta o mínimo, vamos dizer, olhar. Ela, o mínimo, o mínimo sentimento que acontece dentro de uma gravação, o gesto, o olhar, o sentir, aparece, a câmera capta. A câmera é muito esperta demais. E a relação do seu cinema com a literatura passa um pouco por aí. Por aí, porque ele lendo o livro, o ator lendo o livro, ele vai às origens, ele vai no fulcro principal e interno da narrativa e dos problemas que aparecem no filme. A pergunta que já te fizeram 20 vezes e eu vou fazer, de novo, por que não fez mais filmes? Ah, eu estou fazendo, o problema é que eu tenho um filme para fazer rapidinho, entendeu. Se aparecer o dinheiro, eu faço, é o problema econômico. É verba, é dinheiro. É verba. Por exemplo, eu tenho, agora eu estou com, eu recebi há uma semana, 10 dias atrás, um aporte do fundo setorial e é o primeiro dinheiro de um projeto que tem muitos e muitos e muitos anos, entendeu. Porque é muito difícil, sabe, a gente conseguir, nem que ser, o primeiro, esse é o primeiro dinheiro que entra para mim. Mesmo sendo a Suzana Amaral. Mesmo sendo a Suzana Amaral. Sei lá, às vezes, por ser a Suzana Amaral também. Ou por ser a Suzana Amaral. A gente nunca sabe o que está por trás da cortina, entendeu. O que eu tenho a dizer, essa é a Suzana Amaral. Vocês têm ideia de que é a Suzana Amaral? Gente, a gente precisa de filmes da Suzana Amaral. E eu queria agradecer imensamente, Suzana Amaral é a homenageada da Balada Literária e é um prazer poder recebê-la aqui e relembrar esses 30 anos. 30 anos, 18. Ah, não. Da Hora da Estreba. Ah, da Hora da Estreba. Ou os seus 30 anos, Suzana. Os 30 anos da Hora da Estreba. É. Nossa, é muito, né? É bastante, né? Mas é, passa rápido. Suzana, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio do Metrófiles, viu? Foi um prazer. Você também, direitinho. Ah, que bom. Parabéns. Obrigada.